O governo autorizou o uso da Força Nacional na posse de Lula. Composto por PMs, bombeiros, policiais civis e peritos, o grupo atuará na segurança do evento. E sobre os planos de proteção adotados para a cerimônia, a gente conversa agora com o ex-secretário nacional de Segurança Pública, o coronel José Vicente da Silva Filho. Coronel, já está conosco aqui? Boa noite. Obrigado pela presença mais uma vez, coronel. Boa noite. Com a análise do senhor coronel sobre todas essas medidas que já foram adotadas, falávamos aqui, citei agora por último, essa adoção, o emprego da Força Nacional. Falávamos também da decisão do ministro Alexandre de Moraes, desse efetivo de policiais que foi mobilizado também pela Polícia Militar do Distrito Federal. Está tudo dentro dos conformes ou parece, para o senhor, que tem tanta experiência nessa área e no planejamento de grandes eventos, parece uma preparação fora do usual, coronel? É bem fora do usual. Esse tipo de evento é uma função para as autoridades. E nós temos um conjunto de autoridades com diferentes funções, mas que tem algo em comum que é a segurança, a serenidade. E principalmente das autoridades que vão estar presentes. Começado o próprio presidente eleito, o vice-presidente e outras autoridades, inclusive estrangeiros, que estarão com seus próprios esquemas de segurança, porque é comum acontecer também. Nós temos, já foi mencionado também, uma grande polarização que vem desde a eleição. E tem muita gente que se coloca como se tivesse torcida de futebol. O torcido a favor, o torcido a contra, isso acaba excitando os ânimos, coloca o ingrediente a mais nas preocupações da segurança. Foi naturalmente colocada à disposição a Força Nacional de Segurança, normalmente ela tem cerca de 1.500 efetivos. O correto seria, no meu entendimento, deveria ter pelo menos duas a três vezes efetivo. Num prazo bem anterior, seria solicitar aos Estados dar uma contribuição de efetivos momentaneamente. Há uma expectativa muito grande de levar aí 300 mil pessoas. Pode acontecer de ter algum confronto de torcidas, dos pessoal a favor e contra. Isso, naturalmente, deve ter levado as autoridades a fazer um grande trabalho de cooperação dos que estão saindo e dos que estão entrando, para fazer uma análise de informações que começa desde o rastreamento das redes sociais, tem tecnologias para isso, a coleta de dados, inclusive inteligência de campo, junto a pessoas que estão acampadas em porta de quartel e outros locais, para ter uma ideia do que pode ter de problemas e aí poder desenhar as forças de segurança, como elas vão atuar, a quantidade para fazer o controle dos locais. Desde o controle de acesso ao explanado do ministério, que vai estar fechada, até o evento mais festivo, que pode acontecer no período da noite. Então, é um conjunto muito grande de forças de segurança. As forças armadas também vão participar, desde o batalhão de guarda, que cuida das instalações presidenciais, mas também deverão fazer uma retaguarda, uma camada final, caso haja um problema de incapacidade de resposta da força policial, principalmente da Polícia Militar do Distrito Federal, que vai debitar algo em torno de 8 mil PMs para fazer esse trabalho. 8 mil somem no meio de 300 mil pessoas. Mas um planejamento bem feito, principalmente com inteligência, pode ajudar a superar esse tipo de deficiência de gestão de multidões, que é o nome que se dá a isso. E sobre essa decisão, sobre a qual a gente conversava, coronel, do ministro Alexandre de Moraes, que suspende o porte de armas no Distrito Federal até segunda-feira, o que o senhor achou é correta a medida, coronel? Eu acho corretíssima. Para os policiais, saber que tem medo de gente armada, melhor ainda. É importante sempre mencionar que os casos, os eventos registrados historicamente de ataques a personalidades, autoridades, políticos, como foi contra o Kennedy, um ataque armado contra o Reagan, contra o Papa, contra o John Lennon, não foi de bandidos comuns, foram de pessoas perturbadas ambientalmente que tinham acesso a armas. Então, as armas, quanto menos armas nesses ambientes coletivos, melhor. Sempre é correto evitar, tanto assim que eventos, geralmente tem detetores de metais esportivos, eventos esportivos, religiosos, etc., e as armas não são permitidas, justamente pelo perigo que elas levam. A medida foi muito correta, colocando um pouco antes e até depois das cerimônias. Isso ajuda, naturalmente, nos ingredientes da pacificação do evento. Professor Manuel Fuguela, sua pergunta ao coronel José Vicente. Boa noite, coronel. Eu gostaria também de saber se os serviços de inteligência podem dar alguma contribuição adicional nesse tipo de evento, nesse tipo de segurança. A gente sabe, aí, ouviu o senhor falar sobre a alocação propriamente de policiais, efetivos que ficam ali naquele policiamento ostensivo, que com certeza é um dos que mais favorece o controle da situação, mas se os serviços de inteligência podem também trabalhar tentando identificar possíveis situações que levem ali a algum tipo de anormalidade ou algum tipo de situação que fuja do controle. É, para o pessoal que está nos assistindo, é importante traduzir essa ideia de inteligência nada mais é do que uma coleta de informações a respeito do que está acontecendo, principalmente do que pode vir a acontecer. A ideia da inteligência é antecipar problemas e, com isso, desenhar capacidades de resposta aos problemas antes que aconteça ou, se acontecer, evitar que eles agravem. Por isso que existe uma certa paranoia, naturalmente, para os órgãos de inteligência desenhar cenários dos piores possíveis até os menos ruins. E isso faz parte, naturalmente, do planejamento. Todo mundo vai sorrir, vai estar uma grande festa, mas as autoridades da segurança, e são várias delas, como mencionei, elas precisam estar trabalhando juntas, trazendo o seu pacote de informações, colocando essas informações na mesa de trabalho, deverão estar fazendo isso já há bastante tempo, qualificando as informações e, com isso, estabelecendo as regras da segurança. O que fazer, desde uma vistoria dos locais, dos ambientes, dos palácios, do percurso presidencial, até a movimentação de pessoas, os shows artísticos, tudo isso, tem informações a irrigar o processo de segurança, através das várias forças. Nós temos, desde as forças imediatas, nesse caso, está havendo uma mudança no sistema que ocorria até então, o Exército sempre fez, historicamente, a segurança do presidente, seus familiares e do vice-presidente. Mas agora, ao que consta, vão passar essa incumbência, a Polícia Federal, que não tem a mesma experiência, mas vão ter que transmitir as experiências umas para os outros. Então, as camadas de proteção vão aumentando, a Polícia Militar vai fazer o controle de acesso, o controle das multidões, e, por trás disso, deverá ter uma força armada, o Exército, principalmente, através de efetivo de prontidão, para um socorro eventual, se falhar aí o sistema de segurança da PM. Todo esse conjunto, naturalmente, está pensando no máximo da segurança. E não é nem para ser muito visto. A segurança, bem feita, ela acontece, faz a solenidade evoluir de uma forma tranquila, apesar do grande esforço que vai ser dispendido. A expectativa que nós temos, naturalmente, é que se transcorra com maior facilidade. É importante sempre mencionar, há uma questão da decisão se o Lula vai em carro aberto ou não, a presidência da República é uma instituição, não é um mero cargo. O presidente do Supremo foi eleito com 10 votos, o presidente da Câmara com 300, o presidente Lula com 60 milhões, e ele representa o país. Ele estará ao lado de autoridades de outros países. A proteção dele tem que entender isso, ele tem que colaborar também, inclusive, na hora de decidir se vai em carro aberto ou não. Diferentemente, nos Estados Unidos, quem dita essas normas de como o presidente vai se comportar em termos de segurança, é o serviço secreto que cuida da sua segurança. Aqui no Brasil, o presidente tem que decidir. Você, Rica, sua pergunta. Eu acho que exatamente sobre o tema que o coronel estava comentando agora, precisou o governo de transição fazer um pedido para que isso acontecesse, para que se proibisse o porte de arma nessa semana tão conturbada em Brasília. Isso não poderia, na verdade, ser algo que está regulamentado, assim como você comentou, até nos Estados Unidos, que se toma a decisão, o serviço de segurança toma a decisão de exatamente como que o presidente ou alguma autoridade vai poder se comportar ou não, a depender de qual o evento e qual a importância desse evento e quantas pessoas vão estar nesse evento. A gente não poderia ter uma regulamentação disso para que não precise alguém fazer o pedido ou alguém de um novo governo pedir para que isso acontecesse? Olha, eu entendo que isso deveria estar na rotina. É uma rotina que acontece a cada quatro anos, mas é uma rotina. O fato é que o Exército tem uma enorme experiência na questão da segurança presidencial, e o Exército tem uma grande capacidade também de atuar junto às polícias estaduais e do Distrito Federal. Essa é uma das grandes vantagens do Exército fazer a segurança, como vinha fazendo ou vai fazer até o dia 31, na segurança presidencial. Ao passar para a Polícia Federal, que tem uma incumbência de investigação, mais do que fazer esse trabalho de proteção, novos parâmetros, novos hábitos vão ser criados. Então, nós vamos ter um período ainda de adaptação do esforço da Polícia Federal. Isso pode ser prejudicial, sim. O fato é que a segurança sempre busca se exceder. Pouca gente sabe, mas um deslocamento presidencial, por exemplo, se fala aí que o Bolsonaro vai para os Estados Unidos, normalmente uma equipe se desloca para o local, uma semana de antecedência, pelo menos, para verificar todos os pontos por onde vai passar para verificar a segurança, inclusive os banheiros onde ele possa eventualmente precisar. Coronel, e quais são os maiores desafios para as equipes de segurança em um evento como esse, em uma posse presidencial, mas não só, em um evento de grandes proporções, como vão ser, por exemplo, as festas de Réveillon, que a gente vai ter dentro de alguns dias em várias cidades do país. Quais são os maiores desafios em um trabalho como esse, Coronel? Olha, a grande dificuldade é que um político popular, ele quer chegar ao abraço do povo nesse momento de festa. É um grande momento pessoal para ele, é um grande momento para o partido, é um grande momento político, e querer compartilhar isso significa ir aos braços do povo, como se diz. Esse é o momento de extrema vulnerabilidade presidencial. A grande preocupação que as equipes de segurança têm é tentar conter esse ânimo do presidente, o eleito principalmente, que está nesse momento de muita alegria, porque a proximidade do povo de maneira geral é um momento de muito perigo. Nós vivamos, inclusive, na campanha de 2018, nesse ambiente em que o Bolsonaro tomou uma facada que quase o matou. Então, a preocupação maior que o sistema de segurança tem é entre mediar o entusiasmo da autoridade que é, de alguma maneira, protegida com a procura do contato com a população. Esse momento realmente são os mais perigosos que tem. Muito bem, ouvimos aqui o Coronel José Vicente da Silva Filho. Obrigado mais uma vez, Coronel, pela presença aqui com a gente. Um ótimo final de ano. Um abraço. Até uma próxima. Bom ano a todos. Boa noite. Um grande abraço. Boa noite.